Oi, pessoal! Cadê vocês? Oi! Eu vou esperar vocês entrarem aí. Vou pedir para vocês já irem compartilhando nos outros grupos a nossa live. Boa tarde para todo mundo que está chegando. Boa tarde, Fer. Eu não vou conseguir ler todos os comentários, mas o Cadu vai falando para mim quem está entrando. Vai deixando um oi à cidade. Vamos compartilhar a live nos outros grupos. A gente já vai começar. Vou mostrar para vocês. Olha que linda a nossa massa. Gente, oi! Mila, Renata. Eu consigo ver um pouquinho aqui de longe a Miriam, Elaine. Boa tarde para vocês. Hoje a gente vai fazer uma receita super especial e tão esperada, né? Do nosso Naked Cake, Red Velvet. É uma receita bem simples, muito tranquila de fazer. Vamos usar para isso só a batedeira e o liquidificador, tá bom? O liquidificador vai fazer a massa e a batedeira vai fazer o recheio, tá bom? Muito tranquila. Eu vou pedir para vocês irem compartilhando a live no número máximo de grupos que vocês têm aí de confeitaria. Peço que compartilhem no meu grupo também, para que outras pessoas possam acompanhar. Uma super aula e o melhor, né, gente? É gratuita. Então, eu vou pedir para vocês irem compartilhando as lives em todos os grupos de confeitaria, para a gente atingir um número recorde de pessoas, tá? Oi, Carmelinda. Boa tarde. Boa tarde para vocês. Lembrando que eu só vou conseguir tirar dúvida do pessoal que está ao vivo, tá? Eu não vou depois conseguir voltar devido ao grande número de compartilhamentos que acontece, graças a Deus, nos nossos vídeos. Eu não consigo, de repente, voltar e acompanhar um a um. Então, eu peço para vocês que já façam suas perguntas. O Cadu está aqui me ajudando também. Hoje a gente mudou um pouquinho o esquema do vídeo para o som sair mais limpo. Se estiver muito baixo, vocês me avisem que a gente vai melhorando, tá? Estamos com 95 pessoas. Eu peço que vocês compartilhem, tá? Nós vamos começar, então, com a receita da massa, tá? O que a gente vai fazer aqui? Aquele famoso bolo red velvet, que é um bolo veludo vermelho, né? Aquele bolo de veludo que é bem bonito, bem solicitado pelos clientes aí. Vão deixando a cidade também, tá? Para ir mandando beijo para vocês. Então, a receita original, ela é americana. Mas eu não tenho muita paciência de ficar testando as receitas que são muito difíceis. Então, eu vou ao longo do tempo aí, a gente vai adaptando bastante coisa, tá? Essa massa mesmo, eu adaptei. Olha, ninguém vai acreditar, mas é uma massa de liquidificador. Algumas meninas já sabem. Olha, que linda essa massa aqui. Então, a gente vai fazer a massa. O que eu uso para fazer a massa? Eu costumo usar produtos de qualidade, tá? Então, eu descobri há um tempo. Para mim, que assim, a melhor farinha que tem no mercado, que é a farinha... Oi, Josi. Estou vendo você falar oi. Boa tarde para todos vocês, tá? Que é a farinha 101 Premium, ó. Para quem não conhece ainda, é a farinha 101 Premium, tá? Essa farinha, ela é extremamente fina. Então, eu não preciso ficar peneirando nem nada, tá? É chegar e usar. Na verdade, ela tem outras qualidades de... Qualidade tradicional, que é essa que a gente vai usar. Salgado, pizza e pastel, tá? Então, uma vez, eu comprei, por engano, a 101 Pastel. E aí, eu me apaixonei. E ela é, assim, até melhor para a produção de bolos. Por incrível que pareça. Ela é bem mais fina e muito legal para a produção de bolos. Então, se por um acaso, na sua cidade, você não encontrar a tradicional, você pode usar a Pastel, que é super tranquila e é muito legal. A massa fica bem branquinha, tá? No nosso caso, aqui não vai ficar branquinha, vai ficar vermelha. Porque ela tem que ficar bem vermelhinha, bem linda. Então, eu vou ensinar os segredinhos para vocês, tá? Aí, eu tenho a minha farinha 101 Premium. Pessoal, vão me falando se tá legal, se vocês estão escutando direitinho. Estão escutando legal, tá? Tá travando alguma coisa? Não. Adriana, tenho aqui em casa. Vocês vão me falando, tá? Se travar em algum momento, a gente vai tentando ajustar aqui. E aí, eu procuro usar o fermento royal. O fermento royal e o açúcar união, tá? Tá aqui. Eu achei que o fermento não tava aqui. Tá aqui, ó. O fermento royal. A gente vai medir ele. Usar... Por que eu gosto do royal? Pela qualidade dele. E porque ele tem aqui, ó, o desenho da colher, tá? Ó, as meninas estão dizendo que tá ótima a qualidade, tá? Então, tá bom. Vamos continuar. Olha, tem o desenho de uma colher, tá bom? Então, essa minha receita, a dosagem de fermento, eu vou usar medindo na tampinha do royal. Tá bom, meninas? E vou mandando as dúvidas, que o pessoal tá aqui atrás pra tirar as dúvidas de vocês. Então, a minha massa, eu começo no liquidificador, tá? Eu preciso ler do iogurte natural. E o iogurte natural. Ó, eu costumo usar esse daqui, batavo, ó. É o iogurte natural integral. Estamos com 311 pessoas ao vivo. Continue compartilhando a live, vai subindo os corações aí, tá? Hoje, a Paula, a Rafaela, tá perguntando, que ela tá falando que nunca vi essa farinha, onde ela mora. Ó, ô Paula, essa farinha aqui, costuma se vender em atacadista. Então, aqui na minha cidade, eu compro na macro ou no açaí, tá? Não tem em qualquer supermercado. Mas, geralmente, é açaí, macro, atacadistas maiores, tá? Na sua cidade aí, procura. Ou então, dá uma entrada no site e procura saber onde que encontra na sua cidade. Realmente, assim, depois que eu mudei a qualidade da minha farinha, eu percebi o quanto é... não é fácil você acertar a farinha no mercado. Em paralelo a essa, a segunda opção é a farinha rosa branca, que eu gosto muito da rosa branca, tá? Tá travando, gente? Tem no Spani, tão dizendo que... a Grazi tá dizendo que tem no Spani, tá? Aqui em Salvador, eu nunca vi, mas dá uma olhada, Jéssica, no site deles. É 101 premium, tá? Ó, vamos lá. Eu vou começar a fazer a massa. Ó, um copinho de iogurte natural, tá? Vou colocar aqui no liquidificador. Como eu não tenho tomada aqui perto, eu vou parar aqui. Gente, estamos ao vivo. Se der algum probleminha, vocês vão falando, tá? Ó, vou colocar aqui. Eu vou bater ali na minha tomada, mas eu tô aqui pertinho de vocês. A creme, eu tô falando pra você mostrar de novo a farinha. A farinha? É. Vou mostrar. Ó. 101 premium. Ah, meu Deus, já fiz bagunça aqui, não tem problema, ó. 101 premium. Tá? Já fiz uma leve bagunça, não faz mal. Então, eu coloquei o meu copinho de iogurte, tá? Depois que eu coloquei o meu copinho de iogurte, eu vou terminar de usar a receita todinha, eu vou medir nesse copo, tá bom? Deixa eu só tirar esse açúcar aqui, eu... Aqui. Deixa eu jogar esse açúcar aqui. Voltei. Aí, eu vou colocar quatro ovos, tá? Eu costumo quebrar, eu sou um pouco abusada, porque eu confio onde eu compro os ovos. Então, eu não costumo quebrar ele fora, né? Em outro recipiente. Eu uso os quatro ovos, lembrando que sempre os ovos estão em temperatura ambiente, tá bom? Ó, e esse que eu tô utilizando é o extra. Deixa eu pegar aqui o óleo, que eu não preparei. Aí, eu vou usar meio copinho de óleo. Vai tudo no liquidificador, tá? É super prática também. E se, de repente, você não quiser fazer o red velvet, você pode fazer outras receitas também com essa massa, tá? Aí, eu vou usar o copinho e vou colocar duas medidas. De açúcar. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou tirar o açúcar de perto de mim, pra eu não continuar fazendo bobeira. Ó, o açúcar. Daqui a pouco eu peço ele de novo. Aí, eu dou uma raspadinha aqui no fundo, tá? Olhem que fácil. Algumas meninas já conhecem essa receita e ela é sucesso, tá? Ó, aí... Ó, mais alguma dúvida aí, amor? Tá tudo tranquilo. Ó, aí eu vou medir dois copinhos e meio de farinha. Eita, é hoje, hein, gente? Letícia, tô bagunceira, Lê. Coitada. Gente, mandem um beijo pra Letícia, tá? Hoje ela vai ter trabalho aqui comigo. Ó, então, dois copinhos e meio, ó, tá vendo? Estamos com quinhentas e uma pessoas assistindo o nosso vídeo ao vivo. Me dá, Lê, o paninho. Ó, tá aqui. E aí, eu vou colocar o chocolate. A nossa massa nada mais é que uma massa de chocolate colorida. No caso, tingida de vermelho, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o cacau. Pode ser cinquenta ou cem por cento, tá? Eu tô usando aqui o cem por cento. Então, eu vou colocar duas colheres só de sopa. Se você for colocar o de cinquenta por cento, você coloca três colheres a quatro, tá? Então, eu vou colocar duas. E eu vou levar pra bater. Gislaine, a Irene tá perguntando se o açúcar é refinado. O açúcar sempre refinado, Irene. Eu já volto pra mostrar a massa pra vocês. Enquanto isso, vão subindo os corações e compartilhando em outros grupos, hein? Ó, minha massa já tá pronta, ó. Ela fica com um aspecto bem líquido, tá vendo, ó? Bem líquido mesmo. Agora, que eu vou colocar o corante e, por último, o fermento, tá? Dia, a Paula tá perguntando quem marca esse chocolate. Esse chocolate é Mavalério, cem por cento. Cadê o meu? Aqui, meu corante, ó. Eu tô usando, olha, o corante em pó. Tá vendo, ó? O corante em pó. Quanto que eu vou colocar dele? Eu vou colocar três colheres de café. Volto, vou bater mais um pouquinho, tá? Três colheres do corante Iceberg, que são maravilhosos os corantes. Quando você for fazer esse tipo de massa, procure usar corante em pó, tá bom? Pra o corante líquido ou em gel, você vai usar em outras coisas. Mas, pra massa, dê preferência pros corantes em pó, tá? E volto a bater. A Jéssica tá perguntando se ela pode também bater os ingredientes na batedeira. Essa massa eu nunca fiz na batedeira. Olha, eu dou preferência pro liquidificador. Eu nunca fiz na batedeira, mas eu acredito que não dá errado, não, tá? A Carol Camargo tá perguntando onde que ela acha esse corante aqui, Mogi. Então, como é novidade, ainda não tem em Mogi, Carol. Mas tá chegando. Calma que eu vou divulgar os locais aqui em Mogi, tá? Feito isso, ela já tá vermelha. Agora eu vou colocar o fermento. Mas antes de eu colocar o fermento, eu vou... Cadê meu desmoldante? Eu vou usar aqui o desmoldante Iceberg, tá? Ele já é em spray. Mas você pode untar da forma tradicional. Você pode untar com desmoldante caseiro. Aí fica a teu critério, tá? Eu tô usando aqui porque vai facilitar bastante, ó. A minha forma é 20 por 10. A Polandia tá perguntando se ela não encontrar esse corante dessa marca. Dê preferência pra qualquer outra marca, mas desde que seja em pó, tá? Na verdade, dê preferência não. Pode usar qualquer outra marca, desde que seja em pó. Só dê preferência para corantes em pó, tá bom? Agora eu vou colocar o meu fermento, ó. Observem que eu ainda não falei nada sobre o forno. Meu forno tá frio. Eu não aqueço o forno. Nem a receita minha, tá bom? Então eu deixo pra ligar o forno quando eu coloco o bolo lá. Ó, aí eu coloquei aqui, ó. Uma tampinha de fermento, que equivale a uma colher de sopa. Nesse momento aqui, eu só vou pulsar no liquidificador, tá? Não vou ligar e deixar batendo. Eu só vou pulsar. Vamos lá. Pulsei. Preciso de um pão duro. A Jéssica aqui tá perguntando como que você vai ensinar a fazer ovos de pasto. Então, nós já fizemos esses dias uma live sobre os ovos. Por enquanto, eu não tenho nenhuma marcada. Mas vamos ver aí, ao longo dos dias, se a gente consegue marcar assim. É a correria mesmo. Às vezes eu não consigo. Ó. Vou colocar aqui na minha forma. 20 por 10. Eu tô usando fundo falso. Mas não precisa ser fundo falso, tá? Vamos lá. Olha que massa linda. E ela vai ficar bem, bem, bem vermelhinha. Tá dando pra ver direitinho aí? Tá dando, amor? Tá dando, amor? A Tami Santos tá perguntando onde que você mora. A gente é de Mogi, Tami. Nós somos de Mogi das Cruzes, Tami. Região Metropolitana de São Paulo. Pessoal, vão compartilhando as lives, tá? Ó. Tá aqui. Agora eu vou levar pro forno, tá? Você põe no forno, Tamir, por favor. Aí, ó. Eu vou fazer agora a minha... O meu... Queen Cheese, né? A gente chama de mousse de Queen Cheese. Na verdade... Eu não sei se ela tá aí. A Sil tá aí? A Serlene? Não. Essa receita aqui, pessoal, foi uma adaptação minha, de uma aluna minha. Então eu falei pra ela que durante a live eu ia agradecer ela pela receita do creme. E eu vou agradecer sim, que realmente ficou um creme bem gostoso. Ela precisava fazer um recheio de Queen Cheese. E aí a gente foi juntando as peças e chegamos nesse creme, que é um creme super fácil. O que eu vou utilizar nesse creme? Nata. Lê, pode providenciar pra mim a nata. É... Açúcar. E Queen Cheese, tá? Então são esses três ingredientes que eu vou usar pra fazer a receita. E aí a Serlene testou, gostou demais, achou bem legal a receita e eu tô postando pra vocês. Então, Si, muito obrigada, tá? Pela nossa parceria, né? Que a gente acaba construindo uma família dentro da confeitaria. Então é assim que tem que ser, um pelo outro sempre. Então eu vou fazer aqui a minha receita na batedeira, tá? Como eu não tenho a minha tomada aqui perto, eu tenho que ir pra lá, não tem problema. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a consistência dos ingredientes. O que que eu tô usando? A nata, laquilelo, ó. Tá travando. Tá travando? Tá. Vira a pergunta. Vamos virar aqui. Não tá, amor. Tá travando, pessoal? Live ok, nada travando. É porque acho que tá dando interferência ali. Mas tranquilo, tudo certo? Então eu posso continuar? Ó, vou continuar. Então, ó, a nata não está travando. O som tá legal, Solange? O som tá legal? Então tá, não tá travando. Vamos continuar. Ó, eu vou usar. Ela tem 300 gramas, tá? Live ok. Tá travando, mas estão dizendo que é a nata deles. Só tem um segredo pra consistência desse creme aqui, tá? A minha nata, eu tenho que deixar refrigerar. É a minha refrigeração da minha casa, tá? Por pelo menos 12 horas. Pra ela sair bem, bem firme, ó. Ela praticamente ficou o potinho vazio. Ela saiu todinha aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó. Ela tá todinha aqui, tá vendo? Por inteira. Então, eu vou colocar 200 ml. Pega um copinho, pode até ser um copinho de iogurte, ou um copo medidor, tá? Medindo 200 ml. Eu vou colocar 200 ml de açúcar. E eu vou bater com 200 ml de açúcar. Mais alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Vamos lá. Então, eu vou bater esses dois aqui. A Roberta tá perguntando qual a marca da nata, Gi. Lack Lelo. Eu prefiro essa nata. Eu gosto bastante dela. Ela é bem boa e bem saborosa. Vou colocar minha batedeira agora aqui. Aí, eu vou bater... A Patrícia tá perguntando se a nata vai na geladeira normal. Vai na geladeira normal. Não é freezer. Porém, 12 horas. A refrigeração de supermercado não dá essa consistência. Se você comprar ela agora no supermercado e você abrir, ela não vai tá firme. Então, ela precisa estar pelo menos 12 horas de refrigeração na sua geladeira, tá? Eu vou bater agora e depois eu volto pra mostrar o ponto que ela fica. Que ela fica bem, bem firme. Aí sim, a gente coloca o cream cheese, que já tá aqui, ó. É um potinho desse aqui. De cream cheese, ó. Eu tô usando a polengue. Mas vocês podem usar a marca que vocês preferirem aí, tá? E aí, vocês já convidenciam pra mim aquele cheiro que eu já tá pronto? Então, eu vou preparar aqui o nosso cantinho. Ó, vou mostrar pra vocês qual é o ponto. Ele abre um furo no centro da pele. Pode ser nata caseira? Cleonice, parecida, perguntando. Cleonice, eu nunca fiz com nata caseira. Eu dou preferência pra industrializada, que ela é bem mais firme. Mas se de repente você testar, você pode contar pra gente, tá? Eu prefiro usar. Tem a da frimeza também, que é bem boa. Agora eu vou colocar o meu cream cheese, tá? Todo mundo tá falando que tá travando. Tá travando porque eu tô me movimentando. Já vou parar quieta e vocês vão me falando se tá travando ou não. Ó, vou colocar agora o cream cheese. Quanto se coloca de nata? 300 gramas. Mas a receita tá na descrição também do vídeo. Por isso que é importante você compartilhar no seu face, pra sempre que você quiser, você voltar e ter a receita, tá? Vou bater mais um pouco. Pra mim tá normal, não está travando. O pessoal deve estar com a neta e o fio. Pode ser isso, pessoal. Ó, aqui eu já terminei, tá? Olha como fica a consistência desse creme. Olha, fica bem, bem firme, ó. Ele chega a não cair, tá? Ó, não está travando. Está ótima a transmissão. É isso aí, vão me falando, tá? Então, ó, aqui tá o meu recheio pronto. Bem, bem firme. Aqui, um pouco mais cedo, eu já deixei o recheio pronto também, ó. Vou mostrar pra vocês a textura que ele fica. Olha, na verdade, ele já sai da batedeira em ponto de bico. Tá, então, eu já posso tirar ele da batedeira e decorar meu bolo, tá bom? Por quanto você vende o quilo desse bolo? R$ 55,00 o quilo. Amor, vai vendo as dúvidas e me falando, por favor? Eu vou agora fazer a montagem, tá? Tudo certo aí? A amiga Rodrigues tava pedindo pra você mandar um beijo pra Fortaleza. Um beijo, Fortaleza. Gente, vamos falar das cidades aí, pra eu mandar um beijo pra vocês. Agradeço o carinho, tá? É a audiência de todo mundo. Vamos começar a montagem, então? Antes de eu começar a minha montagem, ó, eu coloquei... Peguei uma garrafinha dessas de ketchup, né? E coloquei dois dedinhos de leite condensado. Agora eu vou completar com água filtrada. Essa vai ser a minha calda, tá bom? A Leia vai completar aqui pra gente. A Solange, Curitiba. Um beijo pra Curitiba. A Lívia Santos, Mauá. Vocês estão compartilhando a live no Face de vocês, nas páginas de confeitaria? Compartilha aí pra gente atingir um número bem grande de pessoas. Todo mundo tem que aprender essa receita. Olha que legal, que legal, tá vendo, ó? Rio Branco, Acre, Manaus. Tá dando pra vocês verem direitinho? A Marília Jardim de Nova Iorque. Olha que legal, hein? Aí, ó, estamos em Nova Iorque. Campo Grande, a carne. Reduto, Minas Gerais. Manda um beijo para Campo Grande, um beijo. A Carol. A Carol, minha cunhada. Oi, Carol. Ó. Qual o nome desse bolo, a Marília tá perguntando? Red Velvet, tá? Então, vamos lá. Eu posso começar a montagem? Agora, até aqui, não tive dificuldade nenhuma, né? Eu já tenho a minha massa, que eu já sei, já mostrei pra vocês, ó. Minha massa tá lindona aqui. Cortei em três. Chavã de São Paulo, a Terra Natal. Um beijo, Sol. E eu fiz aqui... Olha o que que eu fiz aqui. Uma geleia caseira de morango. Gente, isso daqui tá maravilhoso. Tá? Eu só reduzi ela no açúcar, é a óleo mesmo. Então, eu coloquei ela no açúcar, deixei ferventar bem, cozinhar bem e ficou uma geleinha natural. Mas, se você não gostar, não precisa, tá? São José dos Campos, São Gonçalo. Um beijo, São José. Um beijo, Campo Grande. Posso começar, então? Vamos lá. Eu vou começar a montagem. Eu nem falei do prato pra vocês que eu tô usando. Eu prefiro usar um prato assim, ó. Se chama Cake Board. Não é aquele prato... Comer você quer, né, Carol? Não é aquele prato convencional. Ele é um pouquinho mais resistente e fica bem mais bonito na mesa, tá? Ó. Então, eu vou colocar bem aqui no centro. Os confeiteiros de Alagoas. Ó, que legal! Um beijo pra Alagoas. Aí, eu vou usar um saco de confeitar. A geleia... A Laura tá feita com a geleia do queijo. Geleia de morango, Laura. Pode ser... Eu acho que super combina, né? O mousse de cream cheese com o morango. Então, a gente vai nessa pegada. Marilda tá pedindo pra você mandar um beijo. Pra Marilda profissão. Um beijo pra Marilda. Um beijo pra vocês. Compartilhem a live aí. Estamos em 730 pessoas. Bom, então eu vou colocar, ó. Detalhe, não tem bico, tá? Tá sem bico. Mirassol. Um beijo pra Mirassol. Aí, eu vou colocar. Aqui, eu vou te confeitar. E tudo que eu for fazendo aqui, eu vou parando pra vocês verem, tá bom? Brasília. Chapecó, Santa Catarina. Que legal, pessoal! Todo mundo com água na boca? Alguém quer vir me ajudar a comer esse bolo? Eu faço as lives pra vocês, mas eu sou obrigada a comer, tá? A fleide de Porto Velho. Ó, um beijo pra Porto Velho. Eu não tô usando bico. Eu só cortei a pontinha, tá? Coloquei a minha massa aqui. E agora, eu não vou molhar ainda, tá? Ajusta aí pra elas verem, amor. Você acha que assim tá bom? Todo mundo consegue ver? Tá? Então, ó, agora eu vou fazendo bolinhas aqui. Ó. Por enquanto, eu não molhei, tá? Tá dando pra ver aí, bonitinho? Eu vou deixar pra molhar. Na verdade, essa massa, por ela ter iogurte, ela já é uma massa um pouco úmida. Então, ela não precisa molhar muito, tá? Por isso que a gente prefere essa massa. Ó. Aí, eu vou fazendo essas bolinhas aqui. Com o creme que eu acabei de fazer. Eu tô usando o outro, mas você pode acabar de fazer e já usar, tá bom? Olha só, gente, que tentação. Super combina com o nosso morango. Pode ser morango fresco também, tá? Então, eu fiz. Agora sim, eu vou molhar aqui o centro. Ó. Molho. A leninha do Maceió. Um beijo pra Maceió. A Cláudia. A Cláudia. O Cachoeiro. Tapemirim. Espírito Santo. Ó, agora aqui, eu vou completar o recheio do meu bolo. Olha que ruim que tá ficando isso daqui. Luxemburgo. Olha. Um beijo. Um beijo. Um beijo pra Luxemburgo. E aí, aqui no centro, eu vou colocar a minha geleia, tá? Não vou escorrer ela pras laterais, não. Ela vai tá só aqui no centro. Andréia. Andréia, a calda é de morango. Geleia de morango. Geleia caseira de morango, Andréia. Olha eu já fazendo sujeira. A Elaize da Vila Curiossate, mandando um beijo. Um beijo pra Elaize. Um beijo pra vocês aí, Elaize. Elaize tá perguntando o que que você usa pra molhar a massa. Eu usei leite condensado com água. Só, tá? Não precisa ferventar nem nada. A Elisa de Feira de Santana mandou um beijo. Um beijo, Feira de Santana. Agora, eu vou colocar a outra massa. Não vou apertar, tá bom? Quando eu colocar, eu não aperto. Vou colocar com bastante cuidado. Posso ajustar um pouquinho. Vocês estão gostando? Quem estiver gostando, compartilha nos grupos aí. Vou encher o meu saco de novo aqui. Olhem só, que delícia. Parecia difícil, não parecia? Qual foi a temperatura do forno? E asso em quanto tempo? A temperatura do forno, eu asso sempre em 205 graus. O meu forno, ele não é pré-aquecido. Ele é frio, tá? E mais ou menos uns 35 minutos, tá? Depende muito do teu forno. Mas mais ou menos uns 35 minutos. Vocês estão gostando, gente? Sobe os corações aí. Se você, de repente, está no trabalho e não pode assistir a live, compartilha no seu Face para você poder assistir depois. Vai ficar salva e já tem a receita, tá? E não esqueçam de entrar para o meu grupo, hein? Vivendo de Açúcar. Está o link também na descrição do vídeo. A Letícia está perguntando qual a receita da geléia. Eu usei só morango fresco e açúcar. E uma parte de água. Eu fui fazendo mais ou menos a olho, tá, Lê? É que ele estava mais passado, o morango estava mais passado, e eu precisava salvar. Então, fiquei com dó, fiz essa geléia e super combinou aqui na nossa receita. A De Alves está perguntando por que você coloca o creme na lateral para depois molhar. Ah, esqueci de molhar essa parte. Ninguém me falou nada, né? Ah, gente, esqueci de molhar. Mas, ó, quando chega nessa parte, como sou eu que vou comer, né? Quando chega nessa parte aqui, vocês molhem antes de receber o creme, tá? Ó, por que que eu não molho a lateral para não desestruturar? Como é o nome dela, amor? A De Alves. A De Alves. É para não desestruturar o bolo, tá? A Michelle está perguntando se pode prensar, sim. Eu não gosto de prensar, porque aí você vai perder todo esse efeito de bolinha. Ó, agora aqui vem de novo. Tudo tranquilo aí, gente? O que vocês estão achando? Aqui a gente está babando. Letícia está babando ali do outro lado. Ó, com cuidado, tá? Para não deixar escorrer na lateral. O Will, do Boston, dos Estados Unidos. Olha que legal! Ó, agora eu vou vir com a finalização. A Damaris falando que eu sou um homem de sorte. Claro que é! Ai dele! Ai, ai, ai! Olha! Certo? Cadê o meu papel toalha, Lê? Agora eu vou molhar aqui com cuidado, ó. Tá? Estão vendo? Eu esqueci de molhar a outra parte. Mas eu vou molhar aqui em cima com cuidado, tá? Super tranquilo, né? O que vocês estão achando? Eu achava que era um bolo muito, muito difícil de ser feito. Mas adaptamos essa receita de iogurte que é super legal. Super macia, fofa, úmida e bem saborosa, tá? Vou limpar aqui que aqui a gente vai colocar as frutinhas. Agora, eu vou polvilhar açúcar gelado, tá? Eu molho o bolo com leite condensado e água. Eu coloco uns dois dedinhos de leite condensado e termino completo com água, tá? Jesus amado, quero um pedaço. Pode vir aqui pegar. Esse açúcar aqui não é açúcar impalpável, não é açúcar refinado e não é o açúcar de confeiteiro. O nome dele é açúcar gelado. Por quê? Porque eu vou polvilhar ele aqui e ele não vai mais desintegrar. Ele vai se manter na geladeira, no congelador, onde eu quiser colocar, ele vai se manter intacto, tá? Eu vou colocar na peneira aqui. E vou polvilhar sobre o bolo. A Sônia tá perguntando quantos quilos tem esse bolo final. Esse daqui vai dar mais ou menos uns dois quilos e meio, Sônia. Ó, Gi, tão perguntando se é uma torta ou um bolo. É um bolo. É um bolo, Red Velvet. Em alguns lugares do Brasil, vocês chamam bolo de torta, né? Mas esse daqui é bolo mesmo. Massa de bolo, tá? Então, ó, aqui eu vou, eu deixei um pouquinho de massa, ó. Quando a gente vai tirar ele da forma, ele é bem fofo. Então, eu não desprezei. Eu deixo pra jogar um pouquinho em cima, tá? Que é característica também do bolo Red Velvet. E agora, eu vou começar a aplicar as frutinhas. Pode ser, aqui eu tenho uva preta, ó. A Ronda Cold tá perguntando se dá pra fazer esse bolo pra festa de aniversário. Dá, aniversário, casamento, Natal, né? Sai bastante no Natal também. Esse açúcar é fácil de achar? A gente só encontra em casas de confeitaria, tá? A gente não encontra no supermercado, não. É só em casas de confeitaria. A Joyce tá perguntando se é pão de ló. É uma faca, Lê. Não, não é pão de ló, Joyce. É uma massa bem econômica de iogurte, super leve, fofa e úmida, tá? Que a gente ensinou um pouquinho atrás. Compartilha o nosso vídeo pra você poder ver a receita completa. Agora, eu tenho essa frutinha que chama Fisalis, ó. Ela é bonita porque ela tem as folhinhas, né? Então, ela dá um acabamento super especial. E aí, você vai colocando Fisalis. Ela não é uma frutinha gostosa, não. Mas ela é uma frutinha bonita. Olha, dá um charme todo especial. A Patrícia quer fazer aula com você. A Joana quer fazer aula com você. Meninas, quem tiver interesse em aula, tem o meu WhatsApp no meu perfil, tá? E aí, a gente pode ver aí um bem bolado como que a gente faz com essas aulas, tá? Agora, aqui em cima, a decoração é ao seu gosto. Então, eu vou colocar o morango. Oitocentas e cinco pessoas. Estamos com oitocentas e cinco pessoas. Eu vou tirando aqui as uvinhas. Na verdade, eu preferi uva preta. Por quê? Porque eu não gosto muito do mirtilo. O pessoal usa mirtilo, eu não gosto. Eu ia estar perguntando onde que acha esse açúcar aqui em Mogi. Aqui em Mogi, você encontra em casa de confeitaria. Né? Tem várias casas de confeitaria aqui. Em qualquer casa, você vai encontrar o açúcar gelado, tá? Ó, olha aqui como que eu tô decorando. Vou colocando aleatório. Isso, me dá aqui. Vocês estão gostando? Essa uva é tão docinha. É muito, muito saborosa. Eu não acho o mirtilo muito saboroso. Mas vocês podem usar mirtilo, podem usar framboesa. Né? Tem várias frutinhas que vocês podem usar. Eu tô usando aqui. Oi? Voltei. Caiu. Tá todo mundo aí? Então tá. Ó, vamos terminar aqui o nosso vídeo. Voltei. Aqui tá quase chovendo. E aí, onde vocês moram? Já tá chovendo? Ó, então vou colocando aqui aleatório. As minhas frutinhas. Deixa eu já colocar uns rizalhos aqui em cima. Quem quer comer esse bolo? Olha. Tem mais perguntas, amor? Tem mais perguntas? Não, todo mundo só falando que voltou agora. Voltou, né? Continue compartilhando aí. Voltou, gente. O que vocês acharam? Difícil? Não, né? Nada difícil. Aqui em Rio Branco está chovendo muito. Tá muito sério. É, aqui tá quase, Lu. Aqui já vai cair o mundo. No Rio, 40 graus. Nem sinal de chuva. Meu Deus do céu. Que Deus te abençoe. Ó. Então, eu vou colocando aqui agora as frutas. Aí, conforme o teu gosto, tá? O Floripa tá frio. A Cristiane tá falando. Tá frio? Tomara que venha pra cá um pouquinho desse frio, Cris. A gente tá que não aguenta mais esse forno ligado o dia inteiro. E calor, menina. Que calor. Olha. Vou pegar o vô. Vou colocar aí na frente de vocês. Sem ser a geléia de morango, o que mais pode ser usado de geléia? Olha, você pode usar a fruta mesmo de morango. A fruta mesmo, né? O morango. Ou outras frutas da época. É frutas vermelhas, amora, framboesa. Ou não precisa usar. Se você não quiser usar, não precisa usar, tá? Ó, nosso bolo tá pronto. Eu vou pegar ele aqui com cuidado. Vou mostrar pra vocês. Olha, o Cadu vai tirar o celular daí. Eu vou pegar ele aqui. Dá pra ver, amor? Vira assim pra elas verem. Olhem, gente. Vou deixar ele aqui e vou girar pra você mostrar. Olhem que delícia. Super simples de fazer. Né? Super fácil de fazer. Ó aqui. Ó. Super fácil. Vocês gostaram? Vou virar aqui. Opa, tá agora aqui pra mim. Vou virar aqui pra vocês verem. Aí! Olha só. Que charme. Estão vendo? Muito legal, né? Dá pra fazer espatulado? Gi, dá pra fazer espatulado. É super legal, né? Claudinha, um beijo. Viu, Cláud? Show, Célia, show. Olha, muito tranquilo de fazer. Olha lá. Passou a geleia da morango em volta? Não, não passei geléia de morango em volta, não. Em Biritiba vai chover também. Tá um tempo fechado e um calor. Katia Rodrigues. Lindo, quero um pedacinho. Não sei o que eu vou fazer com tanto bolo, né? Mas vou ter que comer tudo. Pessoal, então é isso, tá? A minha dica pra vocês é essa. Deixa eu virar aqui pra mim. Aí eu queria convidar vocês pra entrar pro nosso grupo Vivendo de Açúcar, mais uma vez. Quem tiver algumas dúvidas, pode me mandar inbox também. Um beijo, Rafa. Desculpa se eu não dei atenção pra todo mundo, mas é que na correria às vezes não dá tempo mesmo. Mas o nosso filho está aqui, tá? Então, é o famoso bolo vermelho. Vamos fazer algumas fotos e aí a gente vai cortar ele. E eu vou postar pra vocês. Beijo até pra você, Lê, da Joyce. Um beijo, Jó. Eu vou postar pra vocês ele cortado, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Gostaria que vocês me dessem também dicas, né? De live. Qual a dificuldade de vocês? O que a gente pode incrementar? O que a gente pode somar na vida de vocês, né? Mostrando aqui também, ó. A minha linha completa da Iceberg. Da Iceberg Chef. Que nós recebemos com muito carinho pela empresa. Tô muito feliz pela parceria. E um beijo, Selma. Obrigada, viu? Pelo carinho. E aí, o que eu puder ir acrescentando, né? Nem tudo, nem todo o tempo eu consigo responder. Mas, Natália, é só você compartilhar essa live assim que, enquanto eu não terminei ainda, dá pra você compartilhar. Compartilha a live. Ela vai ficar salta no teu Face. Você pode assistir quantas vezes quiser. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada. Ó, vou fechar aqui com ele. Muito obrigada. Eu espero vocês numa próxima. Tá bom? Um beijo.